E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tomara que sim, e hoje eu vou falar, eu tava meio sumido, aqui eu tava meio sumido, mas hoje estou aqui novamente. Quem sabe como é o carnaval, aí todo mundo vai pro interior, viaja pro interior, pras praias, pra corteio, carnaval, mas bem, hoje o vídeo é falando sobre o loz. Ah, digo, mas o que é o loz? O loz, a maioria de vocês já sabe, o loz é um benefício, benefício dado àquelas pessoas, dado àquelas pessoas que por motivo de doença, motivo de doença, o motivo que não consegue, não consegue trabalhar, exercer a sua vida, a sua vida financeira, ou sua vida normal. Então, o loz, o loz do governo federal, que é justamente pra aquelas pessoas que não conseguem, não conseguem trabalhar, idosos que não conseguem trabalhar, aposentados, já não conseguem trabalhar, pessoas com deficiência, pessoas com deficiência, que não conseguem, não conseguem trabalhar, não conseguem trabalhar. Então, o loz, o loz, é pra aquelas pessoas também de baixa renda, que não conseguem, não conseguem ter, não conseguem trabalhar, não conseguem trabalhar. Quer mais, não consegue, não consegue trabalhar. Então, o loz, é pra aquelas pessoas que não, 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 como eu já falei aqui, repito, não consegue trabalhar trabalhar, por causa de doença, por causa de doença, por causa de, e por causa de outras coisas também, incapacidade de trabalhar, de ir para o mercado de trabalho. Então, o loz, e eu recebo muitas mensagens também, muitas mensagens, das minhas redes sociais, das minhas redes sociais, eu recebo muitas mensagens, aquelas pessoas perguntando, ah Diego, se eu começar a trabalhar, se eu, como eu já falei aqui, como eu já falei aqui outras vezes, coisas, já fiz outros vídeos, justamente falando sobre o loz, falando sobre o loz, e o mercado de trabalho. Se a pessoa tem o benefício, tem o benefício de prestação continuada, que é o loz, se a pessoa perde, se a pessoa arranja um trabalho, emprego, de carteira, nada. Se a pessoa vai perder, perde ou não, como eu já falei aqui, a pessoa não perde, a pessoa não perde, não vai perder o loz, porque está trabalhando, não vai perder o loz, porque está trabalhando, mas também não recebe o benefício, por quê? Porque você está trabalhando de carteira assinada, você está trabalhando de carteira assinada, você, como eu já falei aqui, você, se você tiver o benefício, um exemplo, você tem o benefício, o loz, prestação continuada, tem o benefício, e vai começar a trabalhar de carteira assinada, você não perde, você não perde, você não perde o benefício, mas também não recebe, por que não recebe? Porque você já está trabalhando de carteira assinada, e não pode, você não pode receber dois, você não pode receber dois salários, dois salários, como assim, vou explicar, dois salários, que eu falo de dois salários, é o loz, e o seu, e o seu salário normal, que você está trabalhando, então, como eu já, como eu já falei aqui, como eu já falei aqui, você também, não vai perder o loz, porque está trabalhando, mas você também não recebe o benefício, você também não vai perder, não perde, você não vai perder, quem está me assistindo aí, quem está me assistindo agora aí, você recebe o seu loz, tudo bem, recebe o benefício, prestação continuada, que é um salário mínimo, que é um salário mínimo, recebe o benefício, para idosos e pessoas com deficiência, recebe o benefício, aí você trabalhando, você trabalhando de carteira assinada, você trabalhando em uma empresa aí, de repente você entra em uma empresa, ah, Diego, eu vou trabalhar de carteira assinada, eu vou perder o benefício, não, você não perde, você não vai perder o benefício, mas também não vai receber, fica retido, fica retido, como eu já falei aqui, fica retido lá, não vai receber, não recebe benefício, não vai receber o benefício, você não vai perder, você não vai perder o benefício, você também, mas você não vai receber, você não vai receber o benefício, quando você ganha o benefício, como eu já expliquei aqui, você recebe o benefício, que é o loz, você está trabalhando de carteira assinada, você, como eu já falei aqui, você não vai perder, mas também não vai receber, não vai perder, mas também não recebe, ah, e de repente, ah, Diego, eu quero sair do emprego, tô cansado, alguma coisa assim, quero sair do emprego, perdi o emprego, por justa causa, ou me demitindo, você volta a receber, você volta a receber, volta a receber, volta a receber, por loz, que é o benefício, volta a receber, como é assim também, na bolsa família, bolsa família é um benefício, a bolsa família é um benefício, mas é menos, é menos do que o loz, é menos, o loz é um salário mínimo, o loz é um salário mínimo, o loz, mas a bolsa família, não é um salário mínimo, a bolsa família não é um salário mínimo, mas o loz é, então é mesmo assim com a bolsa família, você tem a bolsa família, você está trabalhando, você está trabalhando, tem a bolsa família, está trabalhando, imagina, tem a bolsa família, está trabalhando, você não vai perder a bolsa família, mas também não recebe, Você não perde, mas também não recebe Aí quando você, ah, por justa causa Fui demitido por justa causa, me demitiram Aí volta tudo de novo Que você tava recebendo antes Volta tudo de novo que você tava recebendo antes Então, você não vai perder Você não perde Ah, Diego, eu ganho benefício Mas eu tô com medo Se eu for, se eu for trabalhar de carteira assinada Eu vou perder o benefício? Não perde, mas também não recebe Como eu falei aqui, só se você Só se você não trabalhar de carteira assinada Aí você recebe o benefício Recebe o benefício e ainda mais Aquele dinheiro, o bico que você está fazendo Sem carteira assinada Aí você vai receber Mas por enquanto você está trabalhando Você não recebe Não recebe Então é isso Então é isso, pessoal Muito obrigado E agradecer aqui a todos vocês Agradecer aqui a todos vocês O carinho O carinho de todos vocês De Fortaleza, Salvador Na Bahia E os municípios da Grinatal Moçoló, Caicó, Curras Noves E outros estados São Paulo, Minas, Belém, Pernambuco Muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado mesmo A vocês Vocês que fazem o papo diferente Muito, muito obrigado Vamos chegar Vamos chegar a 3 mil inscritos Conto com todos vocês Me dê essa força E se inscreva aqui Se inscreva aqui No canal Se inscreva Para receber mais conteúdo meu Você se inscrevendo Recebe mais conteúdo meu Que eu postar Vocês vão receber Então Muito obrigado A todos vocês E Até logo